Que, ó, não tem jeito, né? É bom demais, né, gente? O governo divulgou shows que vão animar a temporada desse ano. Patrícia Piazza tem muita coisa bacana. Antes de você começar a falar, meninos, põe aí um sobe-o-son, ó. Tá vendo? Tem muita coisa bacana. Ô, Pati, tem pagode, tem sertanejo, o romance vai estar no ar, a animação também, tem DJ. Conta tudo aí pra gente. Todos os ritmos, Manu. E a gente acabou de acompanhar uma reportagem linda sobre o pôr do sol. E olha só, a boa notícia é que o pessoal, além de curtir muita música, vai poder curtir ainda acompanhando esse espetáculo aí que é o pôr do sol. Isso porque as atrações estão marcadas pra começar lá em Aruanã, às 5 horas da tarde. Um grande palco foi montado na Praça Couto Magalhães, onde vão passar diversos artistas nacionais e também regionais de vários ritmos. As atrações, as apresentações, já começam nessa sexta-feira. Toda sexta e sábado, a partir das 5 horas da tarde, tem muita música por lá em Aruanã, na Praça Couto Magalhães. Vou contar pro pessoal aqui a programação. Olha só, sexta-feira, dia 7, tem Maluê. Todos os dias tem participação de DJs. No sábado, a principal atração, olha só, Tatal, ex-Araqueto. Tem também Grace Carvalho. Na sexta-feira, do dia 14, tem Léo Chaves, com muito romantismo. DJ Lou, DJ Anne Cristina. No sábado, tem Jorginho, tem Nila Branca, Misterjinho, é o pop rock que a gente conhece bem e gosta muito. No dia 21, na sexta-feira do dia 21, Humberto e Ronaldo, também com apresentação de DJs. No sábado, do dia 22, tem Barão Vermelho, olha só, Camisa 10, que é outro ritmo também. Tem também show de Sejane Verdejo. Na quinta-feira, ó, uma programação na quinta-feira, dia 27, Rayan Barreto e João Neto e Frederico. Na sexta, DJ Anne Cristine, Clube Retro e também DJ Fab. Pra fechar as apresentações de julho, no sábado, do dia 29, tem Maria Eugênia e Pádua, DJ Cafialho, Maíra Lemos, Gabriel, o Pensador e DJ Fábio. Manu, então, tem pra todos os gostos. E como eu disse, além de dançar, de cantar, o pessoal ainda tem o espetáculo do Pôr do Sol lá em Aruanã, que é lindo demais. A gente vê nas imagens, mas ao vivo é ainda melhor, né, Manu? Muito melhor, Pathy. Show de bola essa programação. Só lembrando, pra você que está nos acompanhando, que essa é a programação que o governo, né, está oferecendo para o público, é de graça. E a Record TV Goiás também vai estar lá. Nós temos Record no Araguaia. Teremos dois finais de semana, inclusive de transmissão de balanço geral de sábado. De lá, a gente vai estar com muita coisa bacana. programação, com a nossa tenda da Record, com o nosso palco, com muita coisa bacana. E os nossos shows também, tá? Fique tranquilo que você vai conseguir curtir um e curtir outro. A gente não vai competir com ninguém, não, tá? Tem espaço pra todo mundo. Dá pra você curtir de um lado, depois vem pra cá pra curtir de cá também, tá bom? É Record no Araguaia. É a temporada de Aruanã do Rio Araguaia, trazendo muita festança aqui pro nosso estado de Goiás. Pathy, muito obrigada, viu? Adorei a programação, já estou aqui maquinando. O que eu vou conseguir curtir?